Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então é uma mensagem motivadora, vai começar essa quarta-feira. Bom dia, bom dia. Uma mensagem de coisa assim pra motivar o povo logo cedo. Bom dia, gente. Uma mensagem agora que motive o povo pra boca. Motiva aí, gente. Não, é uma mensagem motivacional. Motiva aí. Agora fala o que? Como? Motivar ir pra rua, se ter perna atrás de homem. Mas motivação não é ir atrás de homem, não. Pelo amor de Cristo. Pra mim é. Tu só pensa em homem, é? Eu é. Tu só quer homem, é? É. Ah, fica logo numa quarta-feira que você vê lá pensando em homem. Hoje eu vou lá na casa de homem. Bom dia. Maior, sim. É sobre a motivação ser homem, né, babu? Eu não vou te julgar. Como é, menina? Nada, não vou falar nada não. E hoje na rua vai fazer o que na rua hoje? Me conta. No salão. Salão vai fazer o que? Fazer o meu cabelo. O que mais? Só? Fazer a unha. É, dar não. Eita, que babado. Já trouxe o café? Já. Agora sério, mãe. Vem cá, ligeirinho, comigo. Vem aqui. É, nessa quarta-feira, o que você tem a falar... Vem cá. De novo? Mesma pô. Vem cá, menina, nessa quarta-feira. O que você tem a falar pros seguidores que estão, às vezes, tristes, cabisbaixas. É, entendeu? Parou, você acha homem? De novo não, mãe. É sério. Deu um conselho. É, o conselho que eu tô dando é esse mesmo. Não, mulher. Mas às vezes já tem homem, não é homem. Ele tá triste, tipo assim, qualquer outro motivo, entendeu? E o que é que você aconselha? Pra balada. Cabou, cabou, cabou. Mas uma mensagem motivacional. Você não mandou pro povo. O povo tá esperando a mensagem. Qual a frase pra essa quarta-feira? Uma frase inspiradora. Uma frase de força. Sei lá. Depois de frase de nada. Sai. Uma frase que motive o povo. Eu por mim que ela não liga nada de ninguém lá. Quem tiver triste. O mesmo motivo lá, se eles quisessem. Eu não faço. É sério. Sei lá de ninguém. Essa é uma frase, Babes. Eu tenho frase pra ninguém, não. Uma frase de... Porque vão tomar tudo dentro do rato. Mulher. Ela é louca. Ai, bom dia, bom dia, bom dia, gente. Animação nessa quarta-feira, hein? Agitação. Alô, mandal! Alô, mandal! Hã? Agora tá dando animação, né? Gente, meu quarto, já viu? Meu quarto tá um azul, mas tem que ir na roça. Desarmei meu guarda-roupa ontem. Ontem foi correria. Nem apareci aqui. Não teve tempo de nada. Amanhã, cê de manhã escuta um louvor. De tarde, xinga. E de manhã, é louvor. Vai equilibrar, hein? É sobre. Nossa, já aqui em casa cê deu uma áurea tão gostosa. Aí os gatinhos ali. É, a água tá aqui embaixo da mesa. Ah, é uma loucura. Cê daqui. É bilhinho aqui. Príncipezinho caçulo de mãe mais lindo. Que tá a coisa mais friquita de mãe. É uma loucura, é uma loucura. É, a água tá aqui de novo aqui de baixo. Né, Babes? É os dois ali. Que gasto que traz energia boa pra mim em casa. Mas aqui em casa cê só brinca. Na rafa e mamacete. Então, cê, essa energia não fica com o professor aí. Né, Babes?